Com fé eu vou cantar, fazer você se arrepiar Sou mocidade independente, sou amor Eu trago alegria, em verde e branco é ousadia Ai querida, para sempre vou te amar Agora eu vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu vou me declarar, só pra te ressorir Porque tu és amor, porque tu és paixão Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo para sempre tradição Eu sou, eu sou, eu sou Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo para sempre tradição Com fé eu vou cantar, fazer você se arrepiar Sou mocidade independente, sou amor Eu trago alegria, em verde e branco é ousadia Ai querida, para sempre vou te amar Agora eu vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu vou me declarar, só pra te ressorir Porque tu és amor, porque tu és paixão Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo para sempre tradição Eu sou, eu sou, eu sou Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo para sempre tradição Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Canta, fazer você se arrepiar Sou mocidade independente, sou amor Eu trago alegria, em verde e branco é ousadia Ai querida, para sempre vou te amar Para sempre vou te amar Agora eu vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu vou me declarar, só pra te ver sorrir Porque tu és amor, porque tu és paixão Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo Mara sempre em tradição Sou do estuário sim, com muito orgulho sim Sou padre Paulo Mara sempre em tradição Sou do estuário, com muito orgulho Sou padre Paulo Mara sempre em tradição Muito obrigado meu povo